Agora, vamos falar de moda, amigo? Eu amo moda, eu amo... Deixa eu ver se tá na moda. Devinho, ó, Devinho já tá no clima aí. Não, Devinho tá mega estiloso. Super estiloso, garoto. Eu tô assim, meu amor, eu tô cracudo fashionista. Tá, né? Entendeu? Eu botei uma botinha, né, ortopédica, porque as pernas é torta. Aí botei um shortinho, meio praia, meio casa. E uma camisa preta, pode desfaçar as banhazinhas que tá pulando. Vou falar com quem realmente entende. Olha só, por favor, Lorena. Levante-se aqui. Gente, ó, já está antecipando a moda, porque ela esteve no Mega Polo nos últimos dias. E a gente conheceu já a coleção que vem com tudo, cores fortes, que é a primavera, verão 20, não é, Lore? Mesmo. Então, eu estive com o Jack, em São Paulo. A gente esteve no evento Mega Fashion Week, no shopping Mega Polo, que é um shopping atacadista. E a gente viu vários desfiles com todas as tendências da nova coleção de 2020, primavera, verão. E hoje estou com um look de uma loja daqui do shopping, calça arte. E trouxe um look verão, total a ver com a nova coleção. É um macaquito e ele é na cor coral. A gente que assistimos os desfiles, né, Jack? Teve bastante essa cor. Essa cor vai vir com tudo, então pode apostar. E o lookzinho, apesar de ser de manga, ele é um look leve, que dá para usar super com o verão. É uma ótima dica. É um lookzinho como esse. Botou, já está arrumado. Obrigada, está arrasando. Agora aproveita aí para pedir para o público te seguir também, né? Pois é, vamos lá me seguir. Meu Instagram é Loli Maria. Sigam aí. Obrigada, Luan, meu amor, por favor. Olha, super fashion. Gente, aqui no Shopping Fechoto tem as melhores lojas, ó. Você já está super antenado com a moda, sempre, né, Luan? Fala com o público aí do seu look. Boa tarde, né? Gostou da roupa? Amei. Eu amo essa coleção, né? Verão, super tendência. Mistura de cores, estampas. Você mesmo vê meus conjuntinhos, né? E aí... E aqui dá para encontrar de tudo. Tem muitas lojas, assim, que já estão com as coleções, né? Não, eu estava quando eu cheguei, eu rodei, né? E aí eu olhei as vitrinhas. A maioria das lojas já viram com coleção nova. Inclusive, esse look que eu estou da loja Brilhos Boutique. Olha. Botei um jeans, jogando camisa rosa, né? Já para o verão. E um tênizinho e super confortável. Amei, viu? Agora convida o público para te seguir. Quem não me segue ainda, arroba Luan Tavares, underline. Beijo. Arrasou. Ó, agora eu vou convidar aqui, por favor, Bárbara Munique. Gente, a cara do verão, viu? Só gente bonita aqui em Itabaiana. Me fala aí desse look que você escolheu, que é bem refrescante, um vestido tubinho que nunca cai de moda e ainda com cor, né? Com certeza, Jaque. Essa é uma proposta bastante em alta. É aquela jogada do neon com a estampa bem no tropical, que eu acho que todo mundo adora, né? Principalmente que é bastante e não tem nada em moda. Verdade. Então pede para o público te seguir. Bom, para vocês acompanharem meu trabalho, basta seguirem lá no Instagram, arroba Bárbara Monique. De onde é esse look? O look é lá da Corpimenti. Maravilha, obrigada, gente. Além das lojas citadas, aqui tem o Center Palace, que é uma loja lindíssima, com looks incríveis. A Lorde, que tem peças masculinas e femininas. Tem peças piticas, tem litorâneos, moda praia, para quem vai curtir. E tem também, por favor, gatinha linda Ana Luísa, que é a mini blogueira de molequinha kids, hein, gata? Oi, eu estou usando esse vestido super lindo, colorido, confortável e também estiloso. E também tem várias variedades. Tem, né? Pois é. Então, ó, gostei do seu look. Está de parabéns. Para quem está aí acompanhando, molequinha kids, né? Isso. E segue você, passa agora seu Insta. Me sigam lá, é analuiza com dois Ns, ponto freitas. Maravilha, obrigada, viu?